A preparação da equipe durante a semana foi totalmente estudada e voltada para o jogo desse sábado no ginásio do Olivar Lavarda. O Nidepe Vutsal recebe o Taboão da Serra pela principal competição do país, a Liga Nacional. Nós sabemos que não vai ter adversário fraco, né? Liga Nacional, a gente escolheu jogar essa competição, teve o presente de ter a vaga, mas estamos há dois meses nos preparando, estudando os adversários. Infelizmente a gente vai ter uma baixa, vai ter um desfalque, mas faz parte da competição. Na estreia a gente teve o desfalque da Pelé também, mas a gente vai se adaptando e espera fazer uma grande partida. Nossa estreia em casa, espero que o torcedor venha também para o Patão para prestigiar. O desfalque que a técnica Rafaela citou é da Capitã Grace, cumpre suspensão. Jogo com acesso livre ao ginásio com o apoio dos patrocinadores. Começa às 15 horas. Com certeza é uma competição muito importante, tanto para nós atletas quanto para o clube. Mas a gente vem se preparando, uma preparação intensa, a gente sabe do nosso adversário, que é um adversário difícil, mas a gente vem tendo uma sequência muito boa para se preparar para essa partida. Fora de quadra, dentro de quadra, preparação física, mental, enfim, tudo conta. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bela partida sábado. A torcida vai estar aí, a gente vai ter um apoio maior, então eu tenho certeza que a gente vai estar bem preparada. A equipe terá vários compromissos durante o ano. É, agora daqui até dezembro, dando tudo certo. A gente tem jogo todo o final de semana. Esse final de semana a gente joga empato pela Liga. Dia 1º, no feriado, jogamos de novo empato pelo Paranense contra a equipe de Telemaco, que também é uma equipe da Liga. No outro final de semana contra a Femali. Então agora não para mais, é um calendário bem repleto de grandes jogos. E a gente espera ter um ano bem produtivo e com bastante conquistas. O seu time está completo assim? Você pretende trazer mais alguma peça para o ano? Como você negocia isso com toda a diretoria? Nós temos que trabalhar com o pé no chão. Viemos de uma retomada, estamos colocando a casa em ordem, estamos quase zerando as dívidas, isso que é muito importante. Então no momento é trabalhar com esse elenco, mas para frente com possibilidades, no meio do ano, um pouquinho à frente. Se tiver oportunidade, a gente vai dar uma reforçada também.